O que é o Danilson? O Marcinho perdeu, e aí o Denilson deixou o Danilson com o gol. Deixou passar boa, a bola do time do Vitória! Ramon! Gol! Do Vitória, Ramon de novo. A bola sobrou pra ele, pro Ramon, de pra direito, por topo. Dança nesse chute do Alisson, da rede! E é o Vitória! O Danilson e Sirene de colocar o pé na bola, tira no desistema. E ela ainda entrando... Quatro jogos. Olha que jogada! O Alisson entrou na área, pode pintar! Dá! Na rede! Gol! E é do Vitória! É de o Alisson! Que precisão no passe! O Alisson! Foi de cara o Neilton, disse! O Alisson vai lá! Faz! Cumprimento! O goleiro Ederson! Abre o placar, o Vitória aqui no Barradão, aos 20 minutos do primeiro tempo, com o Alisson. Abertura na direita, Jefferson. Olhou pra área, o Guzamento Rastro, tem o gol! Gol! O Vitória abre o placar, o Guzamento Rastro, tem o gol! Jefferson, o Guzamento Rastro, tem o gol! O Alisson, o Guzamento Rastro, tem o gol! O Vitória! Aqui na direita, Heine. Heine Boller, tem o cruzamento do Denilson! Funciona o jogo aéreo! Olha o espaço que o Heine teve, ele é pra dominar, pra olhar pra área, pra cruzar! Denilson no meio, uma defesa subiu mais do que os alunos do Alisson! O Alisson, que golão de Alisson! Pra primeira participação do Lucas Fernandes, entrou a área dentro, pra bater de pé direito, a bola desviou! Gol! Homenageando, por que não, as mamães rubro-negras! Mal entrou no jogo, participa pela primeira vez aqui em São Januário! Eita, Eric bateu de canhota! Gol! Caminhando, cortou pra pé na direita, tem uma pancada rasteira no cantinho do goleiro magrão! Pra você curtir por outro ângulo, a câmera por trás, o gol! Eric, na jogada individual, pra cima do Raul Prata, cortou pra direita, uma bomba! Calou o Neilton, Neilton à frente, tabelinha feita, quadrilinha, mas voltou pra Neilton, pede direito! Gol! Gol! Eita, que pediu o Jeff, essa bola não veio pra ele, sobrou pra fadir, meteu errada, voltou no Neilton! Eita, que pediu, bateu pro gol, colasso! Pro gol! Virgória! Pro gol, papai, apagir! Virgória! 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 Obrigado.